Olá a todos Esse aparelho Panasonic aqui Ele chegou a eletrônica E o cliente falou que não está pegando rádio Eu já liguei Já sintonizei Ele está pegando FM, ele não está pegando AM Fiz todo o escaneamento em AM E não pega nada Deixa energizar Energizei Aqui ele está em AM Todas as rádios Estou com uma antena aqui E não está pegando nada Fiz todo o escaneamento, não adianta Ele passa por todas as bandas E não encontra nenhuma rádio Só que ele me relatou que Quando ele colocou a antena Saiu um fogo Ele disse Na linguagem dele Saiu um fogo aqui dentro Aí eu já tinha uma ideia Mais ou menos do que poderia ser E eu vim tirar a prova dos novos Deixa Colocar a salda aqui E olha o estado emocional do aparelho Eu não sei o que aconteceu Por que aconteceu Eu só sei que está desse jeito Não sei qual foi a peça que torrou Eu ainda estou achando muito Pegar o FM Sintonizar em FM Desculpe Vou pegar o fio aqui Sintonizar em FM aqui Para você Comprovar juntamente comigo Que Está em AM Aqui É bem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver FM Está aí Então eu estou achando Como eu disse para você Achando muito O fato de estar pegando FM Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma lavada Aqui nessa placa Ver se eu vejo Alguma trilha Interrompida Que as vezes A pessoa não é totalmente Desventurada As vezes Uma lavada A gente identifica Alguma trilha rompida Ou coisa parecida Remendando E volte a funcionar Ele quer que funcione Só o AM Pois os outros Estão funcionando Vamos ver O que dá para eu fazer Vou lavar primeiramente Isso aqui Para eu ter uma visão Do lado Cobreado Das trilhas E então Partir para outra etapa Não fazer muita força Se não Se alguma trilha Por exemplo Estiver rompida Aí eu vou Simplesmente Arrancar E não saber Onde ela vem Eu quero pelo menos Ter a visão Vou ter que limpar Aqui A parte do Deixa eu desmontar Aqui Para pelo menos Poder ver Me desculpe Querido Mas não dá Para fazer Muita coisa Aqui Não Há dois integrados Um que faz OM E outro que faz FM São dois BGA Bem Pequenos Tirei fotografia Do esquema Do esquema Para poder Vim trabalhar Aqui Tirei a blindagem O de FM Está funcionando Mas o de Não Esse FM Ele não é BGA É só isso aqui Aqui é BGA O outro Totalmente Danificado Isso aqui Eu vou entregar Para o cliente Ainda está com Sorte do FM Funcionar Eu não quero Piorar as coisas Aqui Só para desencargo De consciência Eu repus O capacitor Que existe Daqui para cá Eu fui Eu baixei o esquema E é um capacitor Que conecta Conecta Daqui para cá Sabe que o FM Às vezes Por indução Só aproximação Ele sintoniza Então Mesmo sem o capacitor Estava sem o capacitor Aí eu colocava A antena Aqui E sintonizava Mas a parte de AM Que assim Parece que está Em colume Que não sofreu Eu media Esse transformador Aqui Essa bobina Um choque de RF E ela está boa Aí quer dizer O AM Que está assim Aparentemente Melhor Ele que está danificado Não está funcionando Já o FM Que está Comido aqui Queimou mesmo Aí já está funcionando Interessante Né Bem querido É isso aí Está aqui O AM Não está funcionando Eu botei tudo Para Liguei Como você viu Repus o capacitor Mas não deu Para fazer muita coisa Agora vou passar Para a FM Auxiliar Passar para a outra Aqui Aqui tem a 94,5 Está pegando Tem a 100 E alguma coisa 99,2 Olha só que bacana Tá bom Você viu que Não deu para fazer Muita coisa Porque eu não sei Que tipo de curto Que aconteceu Não sei como foi Você falou que foi um fogo E de fato Está tudo Carbonizado aqui Recuperei Que foi possível Lavei a placa Mas fica como orçamento Coisas que chegam Em eletrônica Se você tiver Mais de aventurança Que eu Melhor ainda Boa sorte Tchau Tchau